Música Chegou o Taques, o salgadinho que talvez não seja pra você Taques, se não aguenta não come A gente começa o esquema Papai, a mim começa, levanta a luca, e eu já contagia, vem gerando a relíquia, só dois pesos Aí papai, não queria fragar você não Eu siga-se no beat, meu irmão. Eu sigo-se 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 no beat. Eu sigo-se no beat, meu irmão. Eu sigo-se no beat, meu irmão. Eu sigo-se no beat. Eu sigo-se no beat, meu irmão. 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 Eu sigo-se no beat. Eu sigo-se no beat. Eu sigo-se no beat. Eu sigo-se no beat. Eu sigo-se no beat, meu irmão. Terceiro round de bagulho doido Quem começa o esquema? Trampa, pq começa Sempre de terceiro round Levanta a mão, vem Levanta a mão, família Olha, novinha, senta a porta Olha a jogada que é o hotel Todo mundo sabe disso Olha a jogada que é o hotel Agora o vingão, agora o vingão Vem, vai por o doido, vingão Vem, vai por o doido Vem, vai, vai, vai Vem, vai, vai Respeiro round de chapa até Não vai se andar correr Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Levanta, levanta, levanta O atrapa, duas correntes Aqui vai, três anos A novinha, senta a porta Olha a jogada que ela tem Seu pai cheiro forte Seu pai cheiro forte Seu pai cheiro forte Nem a joelha me mama de pé Me levar pra sair Me levar pra sair Uma terça dessa Eu vou tocar uma punha que depois vou dormir Igual o pivete já disse Tá ligado aqui tranquilão Pra tu poder mimar mais em pé É só eu fazer um buraco no chão Ah, que buraco no chão Você sabe que você é um cara chave Eu já falei que você é desse tamanho Você é filho de cheiro, meu suvado Você tenta ver se é assim que funciona E nem vem falar do meu rexona Porque eu sei que aqui tá cheiroso Aqui embaixo também é matona Puta que barra, meu mano Você tá ligado que o barulho é muito estranho Seu suvado tá pedindo no seu pato bem, meu mano Você não toma banho? Pega a visão Quem falou de rexona Sabe que nós rexona A diferença entre o rexona e seu pai É que eu explico, sona é outra Eu falei, mano Pode sim que ele tá cheirando também Travado pra cacete Aqui cês falam que é pancado Mas a gente fala que é o raio E você sabe que tá atrasado Mano, eu tô travado Tá ligado que eu falo pra tu Isso aqui não é pode 5 É o Black Lanza do PU O bagulho é igual do meu mano Você tá ligado sem calor Só quem já curtiu o baile da VJ Dá um grito por favor Dá um grito por favor Pro público É o baile da PU Eu vou acertar seu ponto único O que é que é que é que é que é chato? Não sei de falar bosta Eu aí tu O que é que é qualidade? Boa noite Calma aí Mas é isso, grava. Gritou pra uno, grita pro outro. Direito que começou. Barulho só pra que achou que foi Pequê. Barulho só pra que achou que foi Amigo. Obrigado, Zão. Vou virar de 3, 2, 1, 2. Centinheira, CNG, limpa a próxima. Obrigado, Zão.